Já desafiou a sua voz hoje? Bem-vindo ao desafio diário de voz. Este é o desafio de voz número 27. Have you challenged your voice today? Welcome to the Daily Voice Challenge. This is Voice Challenge number 27. Sílaba bra, sílaba di e sílaba ga. Pratica, 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 Li preso, li preso, li preso, li preso Li preso, 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 SILABA G, SILABA CRA, SILABA TRU SILABA GRANDE SILABA TRU, SILABA GU, SILABA PRI SILABA GRANDE SILABA CRU, SILABA SHI e SILABA TÓ CRU, SILABA GRANDE CRU, SILABA GRANDE CRU, SILABA GRANDE SILABA MI, SILABA RA e SILABA GRE SILABA RAO MI, SILABA RAO MI Fale durante dois minutos acerca dos seguintes tópicos. Talk for two minutes about the following topics. Partilhe a sua voz forte connosco em áudio ou vídeo para o e-mail descrito. Tópico 1. Relativamente a uma viagem que tenha gostado muito, comente a gastronomia. Tópico 1. Regarding a travel that you enjoyed, comment the gastronomy. Tópico 1. Relativamente a saúde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.